É o Mec Mec, tranquilo hein, sem ser muito esplanado Nós tá aqui comendo as pátios, alemão, tudo do lado Se tenta bater de frente, vem do Youtube, destaca a piroca Se tenta bater de frente, detona, passa o recado Se brotar na favela, vai ficar todo furado Escutou, agora foi a K47, ô cuzão Nós tá comendo as piranhas, alemão, sentando ars Nós tá comendo as piranhas, alemão, sentando ars Pensei que nós tá de bobeira, vai vendo, dá pra oumear Nós tá comendo as piranhas, alemão, sentando ars Pensei que nós tá de bobeira, vai vendo, dá pra oumear É só o MD, bota cara aí na mão, pra tu ver se tu vai ficar sem cara Bota a cara na mão, aí Sou pra criminoso, sou pra traficante, sou quem é bandido, joga pro alto dessa porra Quero ver traçante, quero ver traçante, quero ver traçante, quero ver traçante Vai, vai, joga pro alto as PT de pentão gigante Quero ver traçante, quero ver, quero ver traçante, quero ver traçante Vai, vai, joga pro alto as PT de pentão gigante Não acredito que você quer guerra Logo ele, tem ele do Youtube, o cara que mais estoura a música na internet Já tu declarou o viado, é gay Nós tá comendo as partes, os alemão do outro lado Dois se tenta bater de frente, ML, passa o recado Dois se tenta bater de frente, Detona, passa o recado Que se brota na favela, vai ficar todo furado Escutou, agora foi a AK-47, ô cuzão Nós tá comendo as piranhas, os alemão sentando as Nós tá comendo as piranhas, os alemão sentando as Nós tá comendo as piranhas, os alemão sentando as Nós tá comendo as piranhas, os alemão sentando as Nós tá comendo as piranhas, os alemão sentando as West pensa que nós tá de bobeira, vai, vendo Tá palmeado Só pra criminoso, só pra traficante, só quem é bandido, joga pro alto dessa porra Quero ver traçante, quero ver traçante, quero ver traçante, quero ver traçante Vai, vai, joga pro alto, as PT de pentão gigante Ah, desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando, tudo por causa dele Quero barra, ô piranhão